Chapeuzinho, Chapeuzinho, estou aqui mamãezinha, vai a casa da vovó entregar esta cestinha, são doces, bolos e frutas, a vovó está no índio, vou correndo mamãezinha, vovó vai ficar contente, mas olha aqui minha filha, vai pela estrada do rio, o caminho da floresta é muito longo, sombrio, e os caçadores disseram ontem as nossas vizinhas, que o novo mal anda lá devorando as criancinhas, não se assuste mamãezinha, seguirei o seu conselho, adeus, adeus minha filha, vai Chapeuzinho vermelho. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, pela estrada fora, eu vou bem sozinha, eu pareço que estou saquando a vovó, pela estrada fora, eu vou bem sozinha, 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 pela Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Pelo escada fora, eu vou bem sozinha Me embarejo que estou para a bobose Pelo escada fora, eu vou bem sozinha Me embarejo que estou para a bobose Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Pelo escada fora, eu vou bem sozinha Me embarejo que estou para a bobose Para a bobose Ele escada fora, eu vou bem sozinha Me embarejo que estou para a bobose Eu sou o lobo mau Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Eu sou o lobo mau Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Pelo escada fora, eu vou bem sozinha Me embarejo que estou para a bobose Ele escada fora, eu vou bem sozinha Ele escada fora, eu vou bem sozinha Ele escada fora, eu vou bem sozinha Me embarejo que estou para a bobose Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau Eu sou o lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer lingau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri